E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 EBCs, então é o seguinte rapazadinha, bora lá reagir a essas batalhas, bora, bora, bora! Não vai sobrar nada, e é por isso que não tem ideia, se o que tem, postura, rima, e muita conta com a pateia, ele até me encara, tá tudo bem, eu te deixo de molho, e olha de novo que hoje eu faço caca, derramando o seu olho, ele não é Pedro Tric, ele é burquinha de traque, nunca encaixado no beat, vai pra Hiroshima, Nagasaki, você bateu de frente, leque, garanto que é sem estresse, esse cara aqui é o Riquelme, Argentina, morre com a bola do pé do Messi, Tá ligado bro, que eu faço o flow, mas você não tem ideia, por isso que agora eu tô na batalha da norte, eu vim pra animar a plateia, mano, sabe, acabo com tudo, você é fraco e não tem estudo, falando de AK, 47, meu peixe tá cheio de conteúdo, desse jeitão, cê tá ligado meu mano, que eu faço na mula, enquanto o meu trio é o que rima, o deles é o que só gesticula, cê tá ligado que eu não tô por pose, eu tô no corre e ele tá no close, tá tipo o JP, tá pulando, o que que tem na água dos rappers hoje? Eu acho estranho, mesmo assim quando eu tô nesse palco, você sabe que eu não me acanho, edição da norte é a 100, edição a 100 é o que eu ganho, e no trio deles eu tô vendo, o sem caráter, o talento e o sem tamanho. É o Flamengo! É o Flamengo! É o Flamengo! 3, 2, 1! Agora que eu mato comédia, não tem estratégia, você paga ou de log, vou falar do que eu descomédia, um branquinho, um rei do Tik Tok. Você quer olhar pra minha cara no improvisado, Black que preto é você que esse racista do seu lado. Pega a visão que eu sou sujeito homem, é um pouco a pouco eu faço porque esse é o microfone, então pega a visão que eu sou sujeito homem. E aí, japonês, tô chuchinho, eu tô com fome. Já bato na cara, sei na maldade, que é sem ladainha. Vou te bater aqui, e essa rima vai ser minha. E aí, Luvi, eu mostro agora, você é modinha. Não fica pagando de mala, você trocou a favelinha. Ei! Trocou a favelinha e valeva. Se eu tô no mic, é pronto pra matar. A ele, o vinho, não deixa eu te dizer. Essa porrada é cultura, o Tik Tok é pra você. Otário! Pela visão! É podcast! E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20. Mas calma, 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 que eu vou atingir os ouvintes. E esse é o MC que ainda tá em 2015. Ok, ok, oh, ok. Rima de tempo! Então já calma, que eu chego, faço esse verso. Sabe que eu já faço o som, já vou provando que isso foi só esforço. Eu nunca contei com o dom, mas você calma, que eu vou chegando. Mano, no verso aqui, quem diria? Essa daqui é rainha do Detroit, eu almanço meu verso. Quem não amaria? Cê tá entendendo? Calma, porta, que eu vou chegando, eu te batem, passa. Até porque eu vou chegando, calma, que eu vou te batendo nessa praça. Essa é a Maria, não é Ana Maria Praga. Mas não tá rimando nada, cê é Ana Maria Praga. Eu tô chegando longe, eu sou singelo. Cê calma, será que vai ser mais um dos a zero? Talvez não, talvez não. Só que hoje eu sou quem tá acaba com a sua plantação. Sou uma praga do Egito. Só que não é forte. Sinceramente, no seu pescoço, tô na corte. Cê conta com a sorte, rima de suporte. Praga do Egito, eu sou a praga da Norte. Por isso, gente, o tempo perdido, entende? Nova geração, cê não me surpreende. Só rima de suporte. Olha só quem diria, eu amaria. Mas sozinha, mas a Maria odiaria. Por isso mesmo, isso é uma heresia. Você não faz freestyle, eu faço poesia. Por isso mesmo, que hoje cê para no chão. Essa é a educação, educo a nova geração. Pra se entender que na verdade cê não passa. Eu trago versado, sua vida tá na minha palma. Conhecem o JP, é barras e barras. Pra essa nova geração, Maria traz aulas e aulas. Vai ser o paraíso que agora esses cara quer colocar nóis aqui de novo. E é por isso que cê sabe que eu te admiro. Mas eu não pago seu hongo. Simplesmente pelo fato de que você sabe que hoje vai cair seu queijo. Hoje eu morro pra praga da Brasilanja, a praga fora do eixo. E é por isso que agora cê sabe que mano eu vim aqui pra te matar. Simplesmente pelo fato de que minha cabeça mano não vou abaixar. Eu entendo que você até é bom, só que agora eu vou te falar Não adianta você ser bom contra quem é espetacular E é por isso que não adianta especular ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação, que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço você sabe que é bom, e é por isso que eu tenho dom Faço minha rima somente de freestyle porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som, mas calma, parceiro, proceder Como é que ensina a fazer som, se eu faço uma porra melhor que você Ela falou que ela é de fora do eixo, hoje cê leva o gancho marmanjo Vai ser de dentro do queixo, fala, não entendo, calma Eu vou chegando, eu que vou calma, até porque eu te falo Aqui você é pera, sabe que eu falo, calma, até porque cê sabe bem Que hoje na rima cê é indigente, fala que não vai baixar a cabeça Não amacha, eu te mato aqui na minha frente, fala, não entendo Olha como eu faço, sabe que a verdade tá inibida Como é que vai baixar a cabeça, eu te mato pra cabeça erguida Eu tô entendendo, mano, eu vou chegando Hoje cê fica caolho, como que bate de cabeça erguida Bate de matar, eu gosto de matar MC olhando no olho E agora cê toma na cara Tá pensando que a moça vai tomar uma pátio porrada Cê sabe quanto o Prado não arruma nada Nem se pega seus dez pontos, cês me tira da jogada Cê pode correr atrás, porque o Prado te bate e ele tira a sua paz Eu tô na guerra, cê sabe que cê não arruma nada Cê entende que essa é a Rinha Bênus é rei do Detroit, só que eu sou a rainha Oooooooo Ooooo O que você vai colocar no rote? Eu tô checando que essa aqui é a sessão, só que na verdade parceiro, essa é improvisada. Eu não quero te amassar, só quero ainda na jogada. Por isso mesmo você, eu venho pra rimar. Se você não sabe esse flow, eu posso vir pra te ensinar. Rimagem 3, 2, 1, rimar. Ticola, sei que você é destaque, porque quando manda rima faz bom improvisado. Mas eu vim te avisar que eu vou te bater, porque você tá mal acostumado, você é mal educado. Por isso que agora, meu mano, pode ter certeza que sua cabeça agora é eu já. Vou botar na minha mesa, não precisa vir me encarar, cê sabe que agora é alface de free. Pode ter certeza que eu vou matar, e você encontrando qualquer MC. Cê é meu bochado para caralho, isso daqui eu percebi. É, criança já passou da 10 horas, olha que a Lenin se te botar pra dormir. É, eu não vou me entender, agora mano eu vou bater. Pode ter certeza que no segundo round eu termino de acabar com você. Só que na verdade, mano, você tá ligado que o bagulho é diferente. Ela pediu pra eu parar de cara e no final de tudo travou na minha frente. Oh, 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 oh. E eu já me mandando agora, meu mano, você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho. Ela falou pra eu parar de cartar e eu olhei para o prédio de luxo. Só que na verdade, mano, você tá ligado que cê desanima. O moleque foi do lixo ao luxo por causa que o luxo é minha rima. Vem, 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 eu quero essa que eu vou matando agora no freestyle por causa que eu tenho meu free. Ela vai me jogar no segundo round, tá ligado que essa é a parada. É a rainha do Tchuala, virou a rainha da decorada. Bate palma aí, batalha de sangue, tem um ataque e resposta. Então procure sua morada, porque a minha tá nas costas. Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui. Porque minha morada é batalha, é o casco e a mente do MC. Tá entendendo? Construtivo. Então melhor você responder, pois quando eu abra minha boca eu te procuro. Cê vai se esconder? Não. Tô na sua frente mantando, mano, uma rima que é a verdadeira. Você achou que eu ia correr, só que eu falei pra você que eu não tô brincadeira. É sua mochila nas costas e agora você já vem frisa. Meu parceiro, seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza. Ele quer pagar que é o ator, ele quer ser o personagem. Só que aqui em cima você ultrapassou. Mano, você errou a sua contagem. Por isso mesmo eles querem pagar que é a tartaruga ninja. Quatro mano que eu corto em oito pedaços e enterro na caixa de pizza. Sem maldade, vê, não finja. Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza. Não tem problema, eu não me engano. Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo. Mas essa é a nossa diferença. Por isso o Big Mike é mais do que cê pensa. Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente. Fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre. Vai viver e morrer igual Tarcísio. Falou de pizza, rimas, hoje é rodízio. Mas cês já vieram em pedaços. O que você fez deixou meu trabalho mais fácil. Mas você não mandou, rapaz. Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás. É a caixa de pizza, eu tô querendo mais. A borda hoje, otário, vai ser seus restos mortais. Os meus restos mortais, os meus restos mortais. Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra a paz. Esse cara disse que ninguém vive pra sempre. Eu sei muito bem disso. É isso que move a gente. É isso que move nós. A rima, o beat, a presença e a nossa voz. Só que aqui, não adiantou contar com os amigos. Cê vai viver pra sempre. Depois da rima, é pro Jacigo. Nada a ver que rima, véia. É por isso que eu tô rimando pela plateia. Mas tudo bem, não tem problema. Cê só decora. Aqui tem a caixa de pizza e a de pantora. Barreto, eu dei um papo diferente. Eu falei que quem faz o que ama, sim, vai viver pra sempre. Eu conheci sua amiga. Era uma grande mulher. Hoje vocês rimam pela fé. E eu rimo pela fé. Eu sou caixa de pizza ou caixa baixa. Hoje você toma um soco na caixa toráxica. Ou a caixa preta lá do avião. Mas hoje a minha voz explode essa caixa de chão. Explode essa caixa de chão. O Apolo não rebaixa, ele encaixa com a caixa. E ele nem é um bombom. Cê vai viver pra sempre. Aê, Dupré. Rimando assim, vive pra sempre. Na sombra do JP. Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapaziada. Todo dia tem vídeo novo aqui. Só bora, só bora. É um tiro de fara-pau. Nunca perco o endereço. Sabe, mano, esse é meu preço. Independente. Boto minha briga no jogo. Porque eu tô aqui e é desde o começo. Ha, ha, ha. Eu passo perto. Canto com a Alexandre Empirim. O campeão de paz agora é sem azul pra do arco-íris. Oh, não. Não. Tô uma surra bem divertida. Hoje cê vai ser uma derrota bem colorida. É azul pra do arco-íris. Tô na faixa de Gaza. Aê, pô, nem maldita. É hora de voltar pra casa. E as rimas tão contantes. Cê sabe que cê perde. Independente não ganhar da gente. O Smurf e a Smurf pente. Demorou, mas agora você é só o Seppuela. Porque eu sou o preto que falta minha aquarela. Cê escutou o beat. A rima tá tranquila. Nem gente que é mulher pra caralho. Ela não ama. Ela desfila. Muito obrigada, moleque. Você é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Cê sabe que agora, mano, escarrilho. Você rima tão ruim. E na batalha eu tive que troca de filho. Foi isso que agora. Você tá me dando pra de cá. Eu me preciso falar muita coisa. Que eu sou sua mãe. Cê vai me respeitar. É que se respeita porque cê não tem provisado. Já que tá gostando de você é o arrombado. Entendo que eu voou esse giro. Foi rejeitado. Cantou a original e o otário foi adotado. Tá ligado? Essa daqui vai ser a função. Pelo ser rap improvisado. Você não valeu a minha gestação. Pensa do bem, meu mano. Cê sabe que eu sou sagaz. Eu vou ter um outro filho e ele vai ir mais bem mais. Eu faço daqui hoje o meu aconchego. Vai chegar aqui nessa batalha. Não dá falha matar o big magro e o super negro. Vai saber que eu vou na fé. Por isso, mano, é a fé de GSE. Hoje daqui esse sai branco e esse sai mais magro do que ainda é. Tá ligado o que eu já faço? Rima que é louco e agora cê é besta. Até porque você veio de Jode. Meu sonho era enterrar numa cesta. Tá ligado o que eu já mato dois? Rima que é louco eu não deixo depois. Tá ligado o que eu só faço o básico? Conta no rima igual feijão com arroz. Conta no rima igual feijão com arroz. O parceiro puxou o papo de basquete. Mas quando eu tô nesse mar que cê sabe, né mano? Que eu vim aqui pra fazer rap. No basquete você sabe, né mano? Que agora nesse instrumental. Lá não pode pisar na linha, na batalha eu piso na sua espinha dorsal. Tá ligado o que é de basquete? Só que nós nunca aqui já ficou na média. Até porque pra mim você é pateta e sinceramente fica na rédea. Até porque o papel de basquete você não esquece, pra mim é um comédia. É porque os cara que é o James, desconhecido que eles lembram nas médias. Boa noite, bicho. Então você tá ligado que agora já venham te batando aqui nesse limite. Só pra você pegar sua visão, você que nunca sobressai. Você pode ser Stan Lee, em todo esse filme você nunca sai. Pegue a sua visão, por isso que eu mato você. Eu falando do Zulu, e agora depois dessa rima. Meu parceiro é um super negro que você tomou no cu. Então pegue a sua visão cruel. Cê vem de vermelho e não é cagando. Vou torcer você tanto, vai parecer uma laranja. Só que só vai vir a Sandy. Seu sonho é enterrar numa cesta, mano. Cê vai morrer logo frustrado. Porque hoje simplesmente eu mato. Vocês vão ser enterrado, mas no sábado. Uma noite pode ser velado. Mas uma punch pode ser abatido. Mano, nunca vai ser desapercebido. Quando eu chego, sempre causa estrago. Estrago de verdade na sua cabeça. Então não desmereça, não venha de sorriso. Porque senão eu arranco ele nessa cesta. Só pra você pegar sua visão. Agora eu já fecho na pista. Então vai ser o super negro. O cardiologista é da super dentista. Aê, bárbara do primeiro round. Eu tô dessa grana pro alto, eu não preciso disso. Quando eu abro a minha boca, nego vejo esse sorriso. Mas falou até de filme, e eu aqui tô de exemplo. Mano, eu tô buscando água. Menino, descobre o vento. Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo? Te matar nessa batalha que já tá virando um vício. Você falou, joga pro alto, eu mando improviso. Não joga grana pro alto, porque eu preciso disso. Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo. Você sabe que eu te mato agora, mano. Esse é o ofício. Sabe que agora, nego eu vou ter que matar. Que essa é a dobra do JP, esse é meu lugar. Esse aí que é seu lugar. Polícia agora, mano. Eu chego pra matar. Joga grana pro alto, eu não preciso disso. Eu dirijo a cena, porque eu antagonizo. Você tá ligado, eu te mato e não? Tá ligado, meu parceiro? O que eu sigo pedado fazendo é improvisação. Calma, calma. Deixa eles gritar. Vem. 3, 2, 1 Tem com nós em caixa, sua moral tá baixa. Motorista, na faixa de pedestre. Eu sou o pedestre fazendo faixa. Sem maldade e no máximo respeito. Você errou esse drop, eles gritam do mesmo jeito. Você falou pra não estressar, só que eu vou mandar meu free. Como que não se estressa? Não gostam de rima e de drop, gostam de MCs. Você gosta de MC? Erraram e gritaram, deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta, é sobre a tentativa de quem vê. Tá me entendendo, arrumado? Vamos. 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 Yeah. Máximo respeito, te matei direito. Eu erro o drop, não erro as balas do seu peito. Então acerta todas as balas do meu peito. Porque as minhas rimas vão viver do mesmo jeito. Falou sobre isso, vou viver do mesmo jeito. E de alguém como eu, eles nunca aceitaram erros. Vai deixando o like, se inscrevendo, hein, rapaziada. Oh, meu Deus. Mano. Tô... Eu comecei sem tu, o seu aluno, eu não me acostumo, hoje eu tô pra te ensinar Eu sou o medo que eu tenho medo e você é o amor que você não quer mostrar O ódio existe na vida de todo mundo que habita aqui nesse lugar Só que a diferença é que eu peguei no meu áudio e canalizei no meu rimar Tá entendendo? É, você dá rima, eu dou aulas, eu entendi que nós somos esses monstros nas jaulas No fundo do mar eu não sei, sou girassol, eu sou algas, porque entendi que cê faz rima, barreto faz almas Tá entendendo? Essa é a vida, só mudou meu nome, só mudou de Tony, só mudou de flume, não o microfone Por isso que aqui cê tá fudido, irmão, tava morto, hoje eu me sinto vivo e sobrevivo Sou criativo, por isso que a capela valoriza o mic nos dois sentidos No crime do crime eu vim fazer assim, mas eu não sou o major E em questão de rima, eu também não quero ser o melhor, nem o pior Tipo o major no Brasil, crime show, crime show Brenos te mata, point line flow, só pra fazer, tipo assim, tudo que eu falo mano é conecto, mas eu não sou um cabo USB Mas na cara desse mano eu defeco a rima, que é boa mas não é uma merda Aqui você tem taquima, mas é um do atleta, e contra o Breno cê sai correndo igual um atleta Eu tiro ataque do nada, cê tento tirar, mas não mando uma punch, eu não entendi Esse cara que tem taquima, só que só faz o flow no free Então, tudo bem, essa quima que você não prega Você só tem entrega de rima, então baixe o i-pude, só compensa mesmo na entrega Entrega, distribuo um punchline, de uma forma diferente, seja no trap ou seja no grammy Porque você traz crime flow, e eu trago crime slow, porque eu tô trazendo um soul, se eu rima é time show Essa é a multisilábica, sua rima se esprende, porque ela altamente estábica Enquanto cê se rende, você já tá na pivada, a minha rima ela se estende E você não arruma nada, com simétrica, cortada, nessa pista Enquanto não arruma nada, seu pensamento é nilista Por isso que eu faço o verso, hoje que eu tô na pista Cê se diz coletivista, com pensamento individualista Salve J, eu não sou chacota, eu vim pra fazer rima, eu vim clipe de verdade A gente já batalhou um dia, mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade, já vi que você não tem sacacidade Hoje você vai conhecer tipo o dobro, eu tripo da minha capacidade Vita-se com o do meu mano, cê sabe que eu sou vagabundo, então dropa Mesmo que não drop, mano, eu não vou ser chacota Eu acho minha cota quando eu faço rima Vou ser chacota, não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante, eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, que agora já era É como se eu tivesse jogando em campo, então cair taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente, é por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto na labomboneira Eu sou como o Boca não, eu sou coringão, mano, eu sou timão Eu tô coringano, eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as fazes Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Boa! Situação de pé, eu vou na fé Jamilhão, é Eu falei da França porque era que eu era um agoma Lá em mão pra mulher Pra minha mãe que é uma mulher Faço na fé bacana Como quer falar que não é 90% daquela porra é africana Não sei se você manja Eu não tô de franja Porque eu vim de ponta a ponta, de costa a costa Mas não é laranja Hoje em dia você encosta E acha que a quebrada é linda Eu deixei você ganhar a vaga Eu tô formado, você tá estudando ainda Brasileiro é tudo chucro Nós aí infelizmente, pô Quem é de fora é sempre tirado de burro Não tem problema, você acha que você é o cara E que é isso tudo Você não deixou eu ganhar a vaga Eu conquistei, nós só precisava é do estudo Se a rua é a escola Eu te boto daqui logo pra fora Não é da roda Meu parceiro, meu Eu vi que você não elabora Não tem problema nenhum Você achar que vai vir contra mim Falando um bolão Porque eu vi que você falou uma pá de fita Mas você é bundão Eu não sou bundão Por esse motivo eu sou mais profundo Não quero saber de escola Porque dessa porra eu parei no segundo Eu não terminei essa fita Mas por esse motivo, mano Eu tô no abismo Eu sei por onde eu piso Sua diferença pra escola É que você eu finalizo Coisa que você não fez com o estudo Você vai fazer isso comigo Parceiro, eu tô vendo Você não é isso tudo Então calma Você não terminou nem o ensino médio Suas rimas dá tédio Eu terminei e consegui chegar na rua Que eu tô é montando um império Você pode montar um império O seu império é dinheiro Eu taco fogo em MC Faço de fato Porque se eu tô no asfalto Eu não vim pensar só em si Sabe por que? Que eu faço assim? Foda-se se tem o chip da TIM Quero que esfoda-se o ensino médio da rua Que foi o fundamental pra mim O fundamental veio bem antes Quando nós nem sabia o que era Chegar sempre no drill e mandar essas punch Já tá fazendo o que pode O fundamental na rua, mano, é cê respeitar Porque quem cobra é o hip hop Se cê não tiver, ele vai te cobrar Se ele tiver, ele vai me cobrar Então pode cobrar que tem o pagamento Cê quer falar até do fundamental Mas você é um MC que é sem fundamento Por esse motivo, eu me alimento Sabe por que que eu tô na galera? Não impere, isso não interfere Não termina a escola Porque eu sou fora de série Cê fora de série ou a série você repetiu Não leva mal, meu parceiro Eu acho que o tempo passou e cê não viu Nós é um monte de brasileiro Que é subjugado e subvertido Nós é tudo isso aí Nós só tem um estudo Se não tiver, isso tá perdido Nós é guerreiro de verdade É brasileiro de verdade Nós somos a sonomelanina Nós tá fazendo nas esquinas Nós tá fazendo aqui no palco No asfalto predomina No asfalto tá em cima No asfalto eu faço clima Nós é brasileiro e é maloqueiro Não repete classe, nem repete rima Todo dia vai ter vídeo novo aqui, rapaziada Só bora, hein Todo dia vídeo novo Eu repito, mano Com certeza a série Mas nunca as palavras Demorou que esse é freguês Maior conquista da vida dele É me ganhar uma vez Tão demorou que ser guarda aliado Tão bota essa derrota na prateleira do lado Só que você é freguês E eu já vou mostrando que essa daqui é minha vez Ganhar de você, cala a boca Você é freguês Minha maior conquista Uma aldeia e uma morte em dois meses Demorou, demorou É a trajetória Eu seis anos Você só tem dois meses de história Não vou falar de conquista Demorou, acompanhe Cusão, você já deu um tal Do carro, passa a mãe Nossa, que incrível Pode parar Eu não tenho carro Só que eu ainda vou dar Só que você tá fugindo Aqui tem um infeliz Três anos e tendo Eu fiz um puto do que eu já fiz Demorou a sinceridade Tudo o que eu fiz Você não vai fazer a metade Irmão, amigo Primeiro se acostuma Fazer o que você já fez Ele não fez porra nenhuma Não fiz porra nenhuma Você leva a favor Não fiz porra nenhuma Toma a fit Nem o coro Nem o carro pra mãe Você pega no meu prato Eu não sou o tipo de artista Que se vende por contrato Eu não sou o tipo de artista Que é insignificante Cusão, tua conquista Esse é o filho do cante Eu dei um carro pra minha mãe A saga continua Eu tô apaixonado Também vou dar um pra tua Pelo menos se atrapalha Eu vou me locomover Participar o cair em batalha Tô o filho do cante E eu rimo na batida Essa sim é a maior vitória da minha vida A maior vitória da sua vida Esse é filho de outro cara Demorou que cê não reclara Só que eu vou chegando Eu tô na sagacidade Sem filho de outro cara Isso daí é verdade Eu mando o meu peço E agora eu tô fluindo Pai, essa é pra você Ele tá em casa me aplaudindo Em casa aplaudindo o cara E eu tô na batalha Bateram na sua cara Amigo, a sua rima foi besteira Bato no filho e no pai Eu bato na família inteira Eu vi o que aconteceu Realmente, parça, você se comprometeu Batalhou com o donante E ficou a ex O sororou pra ele e disse Quem é o maior campeão mesmo? Caralho, né? Sua lima é uma droga O seu ego você infla como um vai-a-cu-ção Só que sua quima, desculpa Ela é pai, a pu-ção Então já era meu mana Que não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder e vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima Você tá chorando Acho que no seu olho O cara incisou O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Você não soube mais responder Nero, cante Bota a sua aldeia Pra rimar por você Então mano, já é story Eu boto a minha história Você só bota story Você sabe muito bem Se é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias E você bota a sua primeira fase O que eu faço é story? O que eu faço é story? Esse que é o caminho É o mesmo story Que esse arroba Do divulgo tigrinho Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outraia Você serve pra enganar seu fã Se na MC Você é uma mensina Quero que você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto tigrinho E adianta uma seta ou a tigreza vip Essa é a parada qualquer que você é quem Eu sou um vindo da manada Você me entende? Ele fala um copo de um navião Ele fala um copo de um navião Porque você não é bom E você perdeu sem caô Edição vai ser só o burger Que da rua eu já sou Quando você não é elegante Ele vem partir da madeira Mas você não bate no cante Você acha que eu gosto de enganar fã? Viu como você deu falha? Realmente eu enganei você no primeiro round Você achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza, eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque só um de nós dois não tem nada a perder Esse sou eu, você entendeu? E é por isso que sua rima não é nada Você tá igualzinho a Ana Maria Braga Basta o papagaio e você papagaiada Você era inspiração, na verdade respiração Porque hoje na batalha você sabe que eu tô na ação Eu vou bater no jacau de sua cruzação Eu falei de respiração, hoje eu te corto e você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando para seu escrancarro Você sabe que eu atropelo como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar o seu pulmão É um efeito, é banal Mas eu nem sou um cigarro, então cê pera Eu vou chegando, essa que é prosa Sabe que eu vou te batendo e hoje eu tô nana rosa Então você sabe que eu tô no caminho, é nana rosa Se fudeu minha rosa é cara e ela possui espinho Quero ver cê me furar agora Por isso eu vou mostrando, te bato, eu te bato, onde eu sou rude Olha que engraçado, te bati no ana rosa Isso daqui vai ser um reblezinho da juventude Cê falou de rosa, da minha frente desaparece Fruta, pode plantar essa semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito, camarada Por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular Atau quebra sua perna, eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular, você se titulou Por isso o cuzão agora o guinho te cobrou Porque minha rima é lançar do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu freestyle é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou o tijolo E aí falando, mas eu já te piso É daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo meu objetivo Dessa batalha impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a candeleira Se o senhor vai passar, o senhor vai pagar a sua peneira Então rapaziadinha Foram exatamente 30 minutos 31 minutos aqui reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Remossal HD Tamo junto, é nóis Falou! Tchau 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 Tchau